Vamos ver aqui o que eu faço O que? Hã? Burlando a sistema? O que é isso Cavalcante? O que é isso? Nossa Cavalcante tá lá fora do mar É? O que? Ah não, espera a estantinha Espera ai, espera ai Nossa, tira muito pra mim Tira muita Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou tá ai também Meu Deus Onde que eu fui parar? Onde que eu fui parar aqui? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Não, vem aqui pra mim Nossa senhora da aparecida Jesus Cristo Maria José Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Tira muita print O... 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 Onde que eu tô? Tá louco Tá louco Mas o que que é isso? O que é isso? O que é isso, rapaz? O que é que? Pera ai, tem outra coisa acontecendo aqui embaixo? O que é isso? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é isso? Ó não, mano Eu tô molhando então um alfuso Molhando até num alfuso Molhando até do almoço Pau ai, minha barriga ai minha barriga ai minha barriga Olha lá, de novo De novo Ai meu Deus do céu E o outro tá parado lá Tá engascaiado lá Olha isso, gente Jesus, não Eu preciso fazer alguma coisa aqui Olha, senhoras e senhores É a primeira vez que eu vejo uma coisa do gênero Eu também Tá louco, gente Daí você não sai, Cavalcante Esquece, é F7 Minha mãe Deixa eu estacionar aqui Meu pai, amado